Então, isso significa uma luta permanente em busca de uma solução que é o desenvolvimento para a nossa região. Hoje, é verdadeiro, nós temos uma região mais pobre de Santa Catarina, para nós sermos uma região que está todo mundo com o olho, uai, é o sul que vai crescer. Por quê? Nós temos o melhor porto de Santa Catarina mais seguro, é o nosso, em Ituba, que vai agora, o Raimundo Colombo, bem-vindo, chegou da Alemanha, o Eduardo Moreira foi chamado em São Paulo, negociando com uma das grandes montadoras que vai vir para o porto de Ituba, montadora de automóveis, uma das maiores montadoras do mundo, se estará aqui, montadora de automóveis, que é aquela, que custa os carrinhos meio caros, a W, é o 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 W, então, praticamente infinito. Nós temos um porto, um aeroporto, que fica pronto até o final do ano, o Eduardo Moreira, o nosso vice-governador, que estava agendado para vir aqui, deve ter acontecido alguma coisa, com esse negócio da greve, né, professores, e não vem. Ele já liberou todo o recurso que ele tinha que ter no governo, ele liberou todo o recurso, quando a presidente estava lá, quando ele liberou em Tubarão, o Dória estava lá, todo o recurso para a conclusão do aeroporto de Jaguaruna, até o final do ano, está pronto, um dos melhores aeroportos do sul do Brasil, que é o melhor do que o de Porto Morrego, melhor do que o de Florianópolis, o Tecou, todo o tamanho de aeronave do mundo inteiro, para mim. Agora, a BR-101 quase concluída, quer dizer, as empresas começaram a se instalar. Só as quatro empresas que ele levou para lá, na Quá, estão gerando seis mil empregos, um bilhão e meio de faturamento, vai mudar toda a história, e assim vai ser aqui na Isara, assim vai ser em Jaguaruna, assim vai ser em Tubarão, assim vai ser em toda a região. E hoje, nós trabalhamos há muito tempo na questão da Serra do Pachinal, que deve sair, dentro dos 45 dias, a licença, só sair vai ser concluída, nós vamos diminuir 200 quilômetros, Canela, Gramado, Cachê do Sul. Então, vocês fazem ideia, a invasão daquela região, das nossas praias. Deve levar os 40 dias, talvez nem isso, a Serra da Rocinha, nós vamos ligar, é, Alenengua, Emo, Turma, Timbé, São José do Ausente com Jesus, Macarinha do Vermelho, Passo Fundo, Elixir, Carazinho, Parabó de Argentina. Nós já tivemos reuniões em todos esses municípios, e nós vamos ligar, falta só 25 quilômetros, vai ser licitado agora, quer dizer, vai estar Uruguai, Paraguai, Argentina. Paraguai, Argentina.